salve salve rapaziada seja bem-vindo ao canal galera icebrew aqui e galera bora lá bora continuar nossa saga no yakuza like a dragon vamos para o 17º se eu não me engano 17º próximo episódio bora lá galera beleza lembrando aí quem em curtir aí dá um likezinho para gente aí é nós valeu a gente trazer mais novidades para vocês é bom e como aqui a gente deu uma mudadinha no fob um pouco do do game eu achei que ficou melhor a pena ele um pouquinho mais de longe a gente vê mais o o ambiente né opa dica de darts ok boa mas aumentam mais o vínculo ali com ele então beleza galera vamos lá vamos ver o que a gente vai fazer de tarefa aqui agora agora a gente tem uma doação generosa bom então vamos lá a gente doou um milhão de em galera para curar o o filho do rapaz lá então a gente vai tentar ver qual é o desfecho dessa história chegando lá de novo bom vamos evitar a batalha aqui que esses bichos já não pronto e nunca faça isso nunca passei a rua sem olhar aí já vai se eu vou te falar bem da verdade a pessoa que é que agora tá tá de buenas hum hum agora vai ataque venenoso pegar esse cara primeiro é isso já envenena ele vamos lá um golpe de serpente o que é o próximo o carinha o carinha já tá morrendo eu quero o primeiro aí o cara tá um golpe gira cobre aqui e o cantor de rap tá sem mesa total e vamos lá vamos dar uma surra nesse mané aqui qual é que é um deles está inteiro ainda né entendi ainda é ele mesmo o cara a mula o erro E aí 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 e vai casar vai casar ganha detonei vai ou cara cara revida rapidão mano fala que é Oh, sim? Bem... Eu não vou brigar com vocês, não. Pode falar o que quiser. Só vou falar com esse cara aqui. Pode ser alguma coisa de investimento. Boa! Dar uma libeira dourada. Oh, achei que tinha libeira dourada comigo, mas parece que viajei. Hahaha! O cara é investidor. Aí, boa. Kasuga-san! Deixa eu acabar. Olá de novo, Kasuga-san. Ei, parece que você está fazendo melhor hoje. Acontece o que? A cirurgia de Má-kun foi um sucesso. Estamos a ir ver ele. Sem dúvida, isso é uma ótima notícia. Sim, e eu tenho esta. É uma letra de alguém que ajudou Má-kun. Eu queria que você ouvi ela também. Eu acho que é maravilhoso, como você cuidou e apoiou um outro. Essa donação não é muito, mas por favor, colocava-se para a cirurgia de Má-sá-san. Sabe que há pessoas que entendem as distâncias que você está indo, e que nós te apoiam e queremos que sua família seja de novo. Não é isso legal? Eu estou feliz, porque nós trabalhamos tão difícil. Sim, realmente, você fez um ótimo trabalho. Então, agora que seus pequenos irmãos tiveram cirurgia, eu acho que você está terminando com a cirurgia de donação, não é? Não exatamente. Eu quero retornar o favor para aqueles que ajudaram Má-kun por ajudar outros agora. Então, eu vou continuar fazendo a cirurgia de donação. Eu acho que você está fazendo a cirurgia de Má-sá-san, eu acho que a pessoa que enviou essa carta estaria feliz de ouvir isso. Sim. Nós temos que ir embora agora, querida. Sim, é o tempo. Então, eu acho que você está terminando com a cirurgia de Má-sá-san. Até a próxima. Até a próxima. É só eu? Ou como esse garoto se eu conheci antes de ter conhecido ela? Você vai ser uma boa irmã grande. Cuidado, Megumi. Eu vou continuar uma parte e a gente agora, vamos ver o que a gente vai aprontar. É, entrega o dinheiro para o presidente. Eu digo, cara, não tenho mais missão. Missão secundária, galera. Tô... Tem muita coisa para fazer ainda, eu sei mais. Show de bola. E aqui também a gente tem bastante coisa, né? Insetos, tá? Entrega relatório, beleza. Isso aqui a gente vai ganhar 20 mil. É. Insetos. Parado de inseto aqui, ó. Porra, isso aqui eu não achei ainda. TV velha e micro-ondas velho. Entrega especial, acabou o papel. Cara, não achei esse papel. Encontra os itens selecionados. Foda-se sem teto. Cara, vou fazer essa missão. Vou lá nos sem teto, mano. Cem mil. Vou lá nos sem teto. Beleza, galera? Então a gente volta lá. Beleza, então, galera. A gente chegou aqui no assentamento dos sem teto. E... A gente vai achar o marido da menina lá. Vamos procurar. Bem procurado. Vamos ver se ele tá por aqui. Aqui, esse cara aqui. Aventou. Não é ele. Não dá ação. Vamos entrar dentro do assentamento. Já vamos aproveitar aqui. Vamos ver se esse cara aqui... Não dá ação. Esses caras aqui do fundo... Não dá ação nenhuma. Esse cara aqui... Não dá ação. Aqui onde era a casa do... Do... Não dá ação. Não, não, ba. Leza... Esse cara aqui... Deixa eu ver se ele dá algum tipo de ação ou não. Pô, tem um cara ali dentro, mano. Será que é ele? Mas não tem como entrar ali dentro. Tá. Vou tentar pegar essa maleta, né? Mas sem teto... Não... Não é aqui... Eu acho que eu tenho mais uma sopinha pra pegar com ela... Ali é o cara que joga... Ah, não... Ah, tem uma galerinha ali... O cara tá aqui debaixo... Opa! Opa! Agora essa é a opção. Aham, legal. Aqui, ó. Achei o cara. Achei o cara. É ele mesmo. Boa! Boa, boa! Obrigado por escolher um herói part-time. Ok, é isso aí, Kazuga. 100 mil, cara. O louco. Parca grossa e plástico robusto. Boa, próximo ranking. Show! Nova missão disponível. Amigo de Gaiden. Ah, galera. A missão nova? Onde que tá essa missão? Não, ali é o... Ah, amigo de Gaiden. Tá, galera. Tarefas... Não é essa... Não é essa... Eu acho que eles tinham que fazer uma parada meio mais de organizar isso aqui. Os que já tá prontos, os que já tá prontos, os que já tá prontos, os que tá parcial... Tarefas... Tarefas... Amigo de Gaiden. Ah... Falou que abriu a missão aqui, galera. Mas eu não tô achando. Bom, a gente volta assim que a gente conseguir pegar essa missão, galera. Ou uma outra qualquer. Tarefas... Tarefas... Tão voltando, galera. É... A gente fazendo essa missão aqui, a tarefa do... Não. O herói do meio período. Essa daqui, ó. Desaparecido... Amigo Gaiden. O que quer dizer Gaiden? Acho que quer dizer... Estrangeiro, alguma coisa nesse sentido, tá? Então ele tá aqui, ó. A gente vai encontrar ele aqui, ó. Nesse prédio. Próximo ao cassino ali de... Jai Natal. O cassino, logo em frente ali, ó. Lembra que... Lembra que... Tá falando aqui que a gente... E esse amigo dele, do cara lá... Ó. Quando ele ficar cansado, ele procura um banco. Beleza, galera. Então, vamo lá. Bora lá fazer essa missão. Bora completar. Na verdade. É isso mesmo, ó. O cara é estrangeiro. Ele é de outra etnia. Aí você está. Você faz achar as pessoas assim, né? Fala-nos em qualquer momento. Marido fracassado, galera. Agora é o próximo. Marido fracassado. Porque... Se não habilita a opção, ó. Tá vendo? Por isso que é massa esse jogo, velho. Tipo assim. Eu já passei aqui várias vezes e não tinha ninguém sentado aqui. Legal. Tá, beleza, galera. Vamo ler aqui o que é essa... Amigo... Marido fracassado. Vou te contar. Esse meu marido. Tudo que ele faz é encontrar desculpa para sair de casa. Conhecendo como conheço, deve estar bebendo em um bar por aí. Também atende por palhaço, porco e senhor decepção. Caramba, velho. Então, beleza, galera. Vamo procurar ele aqui. O marido fracassado. Esse papel aqui, ó. Eu já sei onde pegar. E esse eletrodoméstico também eu já sei onde pegar. Eu já sei onde pegar os itens. A gente tem que pegar aquele carinha que fica debaixo da... Da ponte. Não da ponte. Debaixo daquele estacionamento. Perto do sem teto ali. Então ele fica ali. É aquele cara que faz a gente... É... Fazer corrida de latinhas. Pra gente... Tem que juntar latinhas e trocar com ele. E agora vamo... Vamo fazer esse... Tá bebendo por um bar por aí. Então, beleza, galera. E a gente volta... Assim que a gente encontrar esse... Esse bar. Beleza? Bom, beleza, galera. Chegamos aqui. Onde a gente... Com certeza tem bar, né? São os dois bares aqui. Vamo começar. Eu não tô vendo ninguém por aqui. Que dá pra gente conversar. Vamo começar por aqui. Opa! Já de cara. Aí sim. O cara tá cate assado. Então, achamos, galera. Marido fracassado. Isso aí. Ele tá... Mais 300 contas. Máscara de prevenção definitiva e pé de sangue. Beleza! Então, galera. Aí, ó. Opa! Aí, abriu alguma transmissão? Que eu saiba. Ahn? Não, né? Ao princípio, não. Então, ele tá aqui, ó. No bar Rodrigues aqui. Nessa parte do... Aqui no... No distrito dos bares. Provavelmente era aqui mesmo. Então, achamos. Beleza. Vamos ver aqui agora qual a outra que abriu. Não abriu mais nenhuma. Beleza. Então, galera. Acho que essas duas aqui, ó. Eu vou atrás de fazer. Já. Beleza. Vamos lá fazer isso aqui. Isso aqui também eu já consegui. Os baratos. Esses bichinhos aqui. E a gente vai catando, né? Ah, eu já sei isso aqui. Onde eu consigo. É nas maquininhas de... O macaquinho também? Ô, macaquinho. Tem que pegar o macaco. Putz. Esses dois aqui. E... Bebida pela metade. Bem, tô descartado, malta. Um sopa de carne de porco de sopão. Sopa de carne de porco de sopão. Ah, é lá. Eu tenho que pegar. Ah, entendeu. Entendeu, entendeu. Então, beleza, galera. Bora lá tentar. Vou tentar pegar os itens pra... Tá pegando essas duas opções aqui. Essas duas entregas aqui, beleza? A gente volta lá. É nóis. Então, galera. Depois de fazer algumas corridinhas aí de... Passando lata na bike, que fica aqui, ó... Na... Próxima aqui, ó... O bairro aqui, ó... Como é que é o nome do bairro aqui, caramba? Ah, aqui. Próxima aqui, ó. Assentamento do Sem Teto aqui. A Jornada das Latas. Depois de fazer algumas corridinhas ali, você junta uma pontuação. Isso. Aí você vem comprar aqui, ó. Você já vai encontrar os itens que a gente precisa lá. Aqui é a TV velha. É, eu tô com cinco mil pontos. Tá, vou comprar uma TV velha. Um micro-ondas. Aí, beleza. Já deu. E um lenço de bolso. Tá. Eu já... Pra garantir, vou comprar uns... Uns dois. Isso. Tá, isso. O lixo, vou comprar mal uns dois. Também que eu acho... Se eu não me engano, eu precisava montar lixo. Tudo bem. A gente pode comprar itens aqui pra gente... Material, né? E se eu não me engano, a gente vai precisar de... Escorpião. Só que aqui já é ponto pra caramba. Olha aí. Aranha. Nossa, muito ponto, cara. Caramba. Tá. Ficha de altos ganhos. Pô, o que que é isso? Coloca seu... Punch Shot no modo de ganhos altos. Hum... Não sei o que é isso. Mas tudo bem. É... Aqui a gente troca por... Beleza. Então, na realidade... Na realidade, a gente já conseguiu. Armas aqui... Vai rola. Pegar essas armas aqui. Ventou mordido. Ventou descartada. Ah... Eu vou precisar de mais um desse, se eu não me engano. Acho que eu preciso de mais um desse. Bebida pela metade. Preciso de duas. Beleza. Mas é isso aqui, eu vou fazer depois, galera. Então, é isso. Aqui a gente junta... Pra fazer essas duas missões aqui, ó. Missão de apoio ali, ó. Que é... Preciso pegar um... Um AI AI. É um macaquinho, né? É... Aqui, ó. Beleza. Só entregar esses dois aqui, ó. Ventou. É isso que eu precisava, ó. Dois sinalizados, ok. E acabou o papel, galera. É isso aí. Acabou o papel. Eu tenho que ir lá entregar pra ele lá em cima. Só vamos, então. Vamos pegar aqui já, ó. O táxi. Vamos entregar já esse papel. Aqui, lá em cima. Lá no parque. Parque Yamakita. Yamakita? O cara deve ser sócio da Makita, né? De... De cortar. Beleza. É... Beleza. É, ele tá aqui, ó. Ele tá dentro do... Do banheiro. A gente já mata essa missão. Boa. Já matamos essa missão. Aí, maluco. Ó, doido. Ó o papel aí, ó. Beleza. Isso é o que você precisa? Boa. Obrigado por escolher. Um bom tempo aqui. Ai, ai. Pega especial, viu? Com a evacuação na estação. Nova missão. Boa. Legal que abre as missões, cara. Tá. A missão abriu agora ali. Deixa eu ver. Estou em um banheiro. Hã? Sem papel. De novo. Por favor, traga dois pacotes de lenço de bolso. Até o banheiro na frente da estação. De Nai. Caramba, mano. Porra, vou ter que jogar mais lá. Vou ter que ir lá pegar mais. Hum... Mais latinha. Tem que catar mais latinha lá. Mas beleza. Então, galera. Vou lá fazer uma coleta de latinha. E aí a gente volta assim que a gente tiver já as latinhas suficientes para trocar pelo lenço. Mais lenço. Cara, mais um cagão. A missão do cagão. Beleza? É nóis. Voltamos então, galera. Olha lá. Encontramos aqui mais... Depois de catar mais latinha lá. Vamos entrar no banheiro. Deve ter um outro maluco aqui. Isso foi só, certo? Isso foi só, certo? Mas deixa eu ver. Ah, eu não acredito, cara. Não acredito mesmo, velho. Olá, missão. Ó, anel de poder, mano. Beleza. Estou em um banheiro sem papel. Mais uma vez. Por favor, traga três pacotes de lenço do bolso até o banheiro de China e tal. Ai, cara. Bom, ainda bem que eu tenho ponto para poder trocar, mano. Vamos lá. Vamos pegar aqui o carro e vamos voltar lá de novo. Caramba, mano. É, o cara fica aqui, ó. É aqui que fica. Mais fácil eu pegar esse... É, mais fácil. Isso. Esse ponto de táxi aqui em frente. Ô, carinha das latinhas. Ainda bem que não tem... Ainda bem que não tem graninha, cara. Eu já tenho bastante latinha. Aí, ó. Dá para comprar mais três lenços. Aí, ó. Dá os lenços aí, mané. O tigre, o cagão. O tigre, o dão, o gão, velho. Aí, aí. O smartphone é onde que ele tá mesmo? Ah, em Xaratal. Boa. Vamos lá. Vamos para Xai Natal. Ah, com certeza ele vai estar aí por perto. Mano, que massa, velho. Que massa. Cadê o cagão? Ah, aqui, ó. Ele tá no... Ah, tranquilo. Tá no banheiro do cassino. Boa. Oh, e aí, maluco. E aí, cagão. Sentir a dor... Ah, porra. Tira o meu papel no banheiro. Por acaso, já é a terceira vez que isso acontece. Será que não? Tem que chamar o exorcista? Anel de poder, ferroboço e... Tognas. Isso é o que você precisa? Pronto. Pronto, galera. Aí, pronto. É. Com finesse. Acho que agora acabou. Acabou? Entrega especial. Intermeditado de obra... Para obras. Intermed... Interditado para obras. Ah, interditado para obras. Ah, galera. O que é? Ah, tá com cara de ser aqui, ó. Vamos lá. O que é isso aqui? Homem à espera da salvação. O que é isso, mano? De novo. Cinco lenços de bolso, mano. Famílias militares dos... Ah, cinco, mano. Pô, será que não vai parar de... Vamos lá. Vamos lá. Smartphone. Vamos lá para a coisa de novo. Só que gasto grana com táxi, né, mano? Cinco. Será que eu vou ter? Duzentos... Vixi. Será que eu vou ter que participar de uma corridinha? Juntar mais uma latinha? Ah, mano. Quantos... Quantos que eu consigo trocar aí, o lenço? Ah, mano. Só consigo... Dois, mano. Ó. É... Comprar não, caramba. Não vai parar de jogar a latinha, vai. Ah, vou mostrar para vocês. Intermediário, condições, bloqueio com o rank iniciante. Ah, mas eu não concluí. Ah, rank. Próximo ano de colégio é a latinha. Total de relatos... Ah, tá. Iniciante, intermediário... Eu não sei. É isso mesmo. Escala de bônus. Mais de quatrocentos. Mais de quinhentas latinhas. Condição de bloqueio. Bom. Vamos... Vamos de novo. Vamos lá, galera. Coletar a latinha, vai. Vai, 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 vai. Eu já pego isso aqui, ó. Isso. Já venho mandando ver aqui, ó. Mas já rouba a latinha dos caras. Ah, vou pegar esse montinho aqui. Que esse montinho tem quantos? Tem trinta, mano. Compensa mais do que roubar a latinha dos caras. E aí, agora eu roubo. Ué, cadê os caras? Ah, mano. Isso. Ai, sai. Sai da frente, deixa eu passar. Isso é dinheiro. Prefiro... Prefiro pegar o coisa do que eu... Quase, hein, galera. Quase que eu me dou mal. Opa, opa. Trinta. Cadê o carinha? Ai, o carinha, mano. Carinha. Ai, isso. Boa. O verdinho ali, ó. Só coleta de cinco e cinco, ó. Cinco, dez. Aí. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vai, caminhão de lixo. Vai, caminhão de lixo. Desvia, desvia, desvia. E agora, desvia. Ah, beleza. Mais aqui, mais um, mais um. Ah! Caramba! Quantas eu peguei? Porra. Não tem que ter muita. Não importa quantas latas, Kat. Se não atingir a meta a tempo, você está fora. e ver quando é hora de parar mesmo aqui nas ruas Ah entendi Cara, a parada é mais Cara, deixa eu só me localizar Time for a K-Quest That's money Deixa eu ver galera Deixa eu só 45 7 48 49 É isso Isso E aí E aí E aí E aí E aí Cara, eu não me liguei Tá, eu cato as latinhas Certo Catei as latinhas Cinco 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 E aí 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 A a a mano é só cantar 50 só isso entendi ele pode ficar andando andando é isso vamos lá vamos lá mais uma vez e tem que catar e 50 latinha é isso eu preciso catar 50 latinha é isso e eu já deu 35 mano e agora tá eu não sei o que eu já 50 e aí e a maluco ali doidão e aí eu tô doidão e aí eu tenho que catar latinha e ele vai lá pronto e aí e porra é mar e aí trouxa Boa galera, boa, 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 vamos, vamos, mais um que agora aprendi, coletar latinha, tem que coletar, aí ó, moleza, não entendi, cala, mais de cem, mais de 200, mais de 300 latinha, 50 latas, 200 latas, 200 latas, vamos lá, 200 latas agora, nossa, agora é lata, hein, agora é lata, hein, Hum, vai, a ganância é muita, né, 76 latinhas, Não, eu passei bem, tirando fininho, velho, ah, mano, Ah, mano, velho, velho, ah, ai, ah, mano, ah, mano, ah, mano, ah, Minha um de lixo atrapalha, hein, velho, vamos lá, armar de novo, apesar que tem um minuto e pouco agora, tá de boa, ali, Aqui, E aí 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 Boa! 4x Tá, beleza. Agora já é. Já conseguimos. Vamos comprar aí os lenços que faltam. Vou comprar mais 3, né? Ah, caraca. E agora? A gente não troca mais? É isso? O que acontece? Quantas unidades você quer? Não, não quero comprar EA, não. Tá, beleza. E... Ah, o cara tá ali, ó. Só pelo jeito. E ali, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Pode catar muita latinha. Vai colar aqui. É na... É no banheiro aqui, ó. Aí, ó. Hehehe. Isso foi isso, certo? Isso foi isso, certo? Ai, que massa. Família militar. Beleza. Cagado e azarado. Maluco, velho. Mais uma missão, mano. Mais uma missão. Como é que o restaurante não tem papel higiene? Por favor, traga 10 pacotes de lenço de bolso até o banheiro. Ah, mano. Vamos lá. Fazer a missão do cagão. Na verdade, 10? Ah, mano. Vou ter que fazer muitas corridas ainda, cara. Beleza, galera. Então eu vou juntar e volto assim que eu conseguir. Tá, voltamos, galera. Vamos entregar lá o... No banheiro aqui. Será que ele tá em cima? Cadê? Ah... Aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Tego especial. Homem especial. 50 mil diamante de brincos. Beleza. Isso é o que você precisa? Ah, não, mano. Ah, não. Me salvou de uma cagadinha. Uma cagada foi feita. Ele partiu. Dentro da roper de mão. Ai, ai, ai. Tá, e aí. Acabou agora. Que eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora acho que vai abrir outra missão. É, beleza. Zerou. Beleza, galera. Então a gente quer dizer que a gente já matou aí mais uma missão do... Isso aqui é só entregar. Tranquilo. Não precisa mais me preocupar. Entrega de insetos. Ah, cara. Preciso... Barata e lixo. Compro lá no... Borboleta prateada. Um e mariposa prateada. O velho dourado. Ai, ai. Beleza. gatinho malhado. Gatinho malhado. É, gatinho tigrado. Que eu achei de um... Resgate. Sanduíche... Matinho beisebol. só tem um monte de inimigo que eu não nem matei cara e aqui tá de inimigo ainda daquela merda e a gastrona de eu ver aqui galera extrovertido fala 300 as vezes Beleza é dificílimo E aí o secreto E aí o que tem que ser diferente herói de verdade é eclético Beleza ele vai me aumentar a beleza o ativador tá beleza de bom aqui ó herói do bentô como a todos os tipos de bentô feitos no survinho uma herói de verdade nunca não importa de que beleza e tem todos os tipos de buquê no survinho e são quatro buquês é mais dois bentô mais quatro bentô segue dinastia faça remédio chinês no survinho cinco vezes é feito pelo próprio mestre sempre ajuda um herói a coisa em cara remédio no survinho e vai o condicionador de insetos pegue vinte por inseto era outra três eu fom fom você pode coletar o fom fom enquanto cinco pessoas e torne-se o herói que nasceu para ser e aí das para te agradar para gratiar bom eu achei uma menininha uma vez é foi ela mesmo e aí e a tá e a borboleta prateada e um louva-a-deus prateada aquele a volta um monte né e a casa por que isso aqui eu não achei eu achei E aí E aí a missão é entregar eu vou lá entregar essas missões aqui e entregar aqui galera vamos abaixar aqui nessas duas missões não aumentou beleza e é isso aí e é isso e boa já jantar uma grana boa aqui hein e aí e aí já tomou a grana boa a beleza então galera vamos o que a gente vai fazer aqui agora ó 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 marmita de bronze a cara a gente tem que trazer prato agora mano a marmita caseira e marmita de macarrão gelado perfeita marmita caseira e marmita de carro gelado e legal a mano então abate de jogador de rua o jogador de rua fã de beisebol e homem de sanduíche e tá não é isso a gente volta hora que tiver na próxima missão galera vamos do difícil galera aqui é o difícil agora vamos ver difícil é 300 latas mano só vamos e aquele jeito não tem muito o trekin lá ó oi 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 os caras pela velha é difícil fazer bola mano e não é só do disco ó e caramba eu fiz o piso normal agora no normal não intermediário de boa é lá aí otário eu preciso pegar um negócio aqui mano e que e não é difícil não mas eu preciso e não já quer é vai caminhão caminhão de lixo sai mané e vai dar vai dar vai dar vai dar e aí 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 o cara vem para cima é ainda é um otário e agora bora né a ranquear tá bom né tá bom não no hard tá bom aí uhuuu ranquear olha o tanto de latinha mano e aí e agora o ranquear e ainda ganhamos conquista ainda galera bom tem ponto pra caramba o próximo rango das coletes caramba o cara mais uma vez o joelho que dá o marco eu e eu sim e ganhou é mais que 700 galera tem que juntar mais sete cento daí da arranque s boa e vai só vamos e aqui oi 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 é oi oi é eu era atrás do poder aqui é isso sim não 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 levar ela tinha mano oi 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 a boca nem tava com poder maluco e como que ele me derrubou e é essa não vai dar galera não é otário agora eu te pego oi 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 não vai dar muito pouco Oi, tchau, mané. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. é hora de pagar isso é dinheiro O que é dinheiro? Não, não, o cara veio com tudo Pronto Pronto Aí Que beleza Anki S no máximo Ah lá, acumulador de latinha Beleza Boa Cataclisma de latinha De latas Boa Aí ó, próximo hack Aí ó Boa galera Vou tentar Bater o rank aqui A gente volta, beleza? É nóis Mas é isso aí galera então Vamos terminar esse episódio aqui Beleza? Aí é esse episódio Agora a gente Fez bastante coisa, bastante subquest Bastante missãozinha A briga das latinhas aí Foi legal, foi bacana Valeu aí Valeu, é nóis Esquece de, não esquece de dar aquele likezinho pra nós Beleza? Valeu Fui Teste É É E Obrigado.